Fala rapaziadinha, dragons, rapaziada! Hoje é um vídeo mega diferente, que eu vou estar fazendo pra vocês. Eu não sei, pra quem acompanha a gente aí já há algum tempo, em alguns vídeos eu falo sobre o Eudes. Quem é o Eudes? É um pedreiro, tá? O pedreiro que construiu aqui pra mim. É um cara muito humilde, é um cara muito simples, rapaziada. É um cara aí que, se não fosse ele, eu não teria um terço do que eu tenho no meu croninho. Não seriam dez baias, não teria concreto em vários lugares. Esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês, é um vídeo até que quem me convenceu a fazer foi o Ralfão. Ô Samuel, faz sim! E até também, rapaziada, porque eu não sou o único envolvido nisso, tá? A gente aqui é simples, é humilde, a gente não tem condição também, tá? Mas aí Deus, Deus preparou um negócio pra mim em 2019, que hoje eu diria que é o vídeo mais importante. Eu não queria fazer vídeo, porque eu acho que uma gratidão, rapaziada, não precisa ser filmado, é de coração. Mas enfim, eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, a gente vai tá levando hoje pro Eudes um Voyage, cara. Um Voyage antigo, um carro simples, mas ele é um cara que merece muito, rapaziada. O cara tem um coração do tamanho do mundo. E é surpresa, a gente... é uma surpresa total. É um cara que, tipo, não tem uma moto, mano, não tem um carro. O Eudes é o que tá com meme. Pra quem já viu as filmagens na casa dele, o Eudes é o que tá com meme. E aí, cara, era o meu sonho fazer isso. Eu tentei achar alguma daquelas motinhas com documento meio ruim. E aí, cara, eu tô muito contente hoje, eu tô muito feliz mesmo. Pra mim tá sendo, véi... Pô, quem me dera se eu pudesse fazer isso com muita gente, cara. Porque é muito bom, véi. Pô, eu tô me sentindo muito contente. E eu vou chamar hoje também um desenvolvido. Que é um cliente nosso, que ajudou a fazer isso acontecer. Que quando eu contei essa história pra ele, ele falou, Samuel, surgiu um carrinho aqui e eu quero te ajudar. Chega aí, o Jaime. Chega aí, chega aí. Salve, rapaziada. Rapaziada, esse aqui é o Jaime. Ele esteve num churrasco aqui em casa, né? Ele acabou aí... Tem um vídeo muito louco. É um vídeo bem legal. É cliente nosso, tá aguardando aí o nascimento. E veio também já pra buscar uma fêmea da Angel com o Esmigo. E pra você ver como as coisas é, né, Jaime? Eu cheguei a comentar com você que uma vez eu fui atrás de uma motinha, né? É, uma motinha. Uma motinha, não deu certo. E aí apareceu esse carrinho, rapaziada, do Voyaging. Pô, imagina, o cara não tem, véi. O cara precisa levar as ferramentas dele. O cara não tem como se locomover, véi. Eu fico pensando nisso, cara. Meu sonho sempre foi fazer isso. Fala o que você já... Ó, rapaziada. Eu contei a história pra ele. Fô, Samuel, vamos fazer assim. Dá pra ser. Eu falei, para, véi. Vai sair muito do seu bolso e ele também falou, não, véi. Eu gostei. Eu gostei da história. O que você já fez nesse carro, Jaime? O Voyage veio sem pneu, sem estepe, com o capu pro lado de fora. Sem maquininha de vidro, sem tranca de abrir a porta. Com óleo queimado. Veio tudo zoado. Tudo bagaçado, véi. A gente colocou quatro pneus, colocou o estepe, pneu bom, colocou uma calotinha, alinhamos, balançamos, fizemos alinhamento, balanceamento, cambagem, colocamos duas máquinas de vidro pra ele, instalamos um toque cdzinho com um somzinho filé pra ele, colocamos as paletas de silicone esportiva, colocamos, trocamos filtro, óleo, tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que eu nunca fiz pra ele? Mas por que você decidiu fazer isso? Ah, porque do mesmo jeito que você tá me ajudando, a gente pode ajudar ele, entendeu? É um sonho meu realizar teu cachorro, vai ser um sonho pra ele ter um carro. Não entendi, mas você não conhece o cara, você conhece eu há pouco tempo. Não, mas você falou que o cara é firmeiro, você é merecedor disso, então... Agora a gente vai ligar pra ele. Eu vou ligar pra ele e vou inventar alguma coisa que você quer ir... Tô levando um cara pra fazer um canil. Mano, o cara é muito 10, rapaziada. Eu vou pausar aqui, a gente já dá continuidade, eu vou ligar pra ele. Eu tô muito contente, rapaziada. Hoje pra mim é o dia mais importante de 2019. Rapaziada, eu tô ligando pra ele aqui, ó. Vamos ver se ele vai poder me atender, acho que ele tá no trabalho, vamos ver. Esse aqui é o responsável, se não fosse por ele, ele não teria conseguido construir tudo aqui não, velho. O cara deu um coração gigante. Não, Samuel, vamos fazendo, a gente precisa terminar isso. Falei, eu disse, para, velho. Não vou conseguir te pagar, irmão. Não, consegui parcelar muita coisa, o cara teve mó paciência comigo, mas fez de coração, velho. Vamos ver se ele vai atender. Rapaziada, eu tô tentando aqui o celular que o WhatsApp não deu, não. Vamos ver onde é que ele tá. Acho que ele tá no trabalho dele, ou não. Vamos ver se ele atende o telefone. Ô, doutor Eudex. Fih, onde é que você tá? Você tá no trampo? Hã? Você tá aí no trampo? Tô aqui no maio. Ah, tá. Deixa eu falar pra você. É, tem um amigo meu de Moarama, que ele tá aqui e ele vai precisar construir uns canil também, umas baia. E ele gostou muito do teu trampo aqui, Zé. Tem como levar ele aí, pra nós trocarmos ideia? Pode trazer aqui, eu tô terminando também. Tá terminando aí? Falta muito aí? Quanto tempo, mais ou menos, você vai estar livre, você acha? Ah, eu acho que essa semana eu termino aqui. Ah, então beleza. Não, eu vou dar um pulinho. Ele é de Moarama, véi. E ele já teve aqui em casa. Aí ele falou, véi, quem que fez? Eu falei, não, é um amigo meu firmeza, véi. O cara é top. Então eu vou dar um pulo aí. Não, pessoal, já tô aí, valeu. Falou. Rapaziada, ó o voyajão, cara. Pô, imagina na hora que ele receber isso aqui, cara. Caraca, véi. É simples, entendeu? É um carro simples, mas, véi, sério mesmo. O cara vai ter como se locomover, carregar as coisinhas dele. Ó o voyajão. Motor AP. Coisa mais linda, véi. E os tapetão? Olha aqui o capricho que o Jaime teve, véi. Ó, o Jaime deu um talento, mano. O carro tava bem zoadão, entendeu? O Jaime deu um talento. Ó o tapetão, pesado, hein? Ó, aluminozão. Só tá faltando um aqui, ó. Ó o Jaime, ficou show, cara. Ficou show. Pô, rapaziada. De verdade, coração. Tô muito contente mesmo, véi. Eu queria poder fazer muito mais, véi. Muito mais. Que voyajão maneiro, filha. Olha lá, calotinha. Lavadinho. Olha lá. A gente tá indo levar pro Eudes, véi. Vamos ver a reação dele. Vou meter o louco nele falando que é outro assunto. E chega de filmar, vamos lá. Ó, o voyajão do Eudes, véi. Cê é louco, cachoeiro. De prima. Olha lá. Sente. Ah, o famoso motor AP, hein? Ó. Juro. Quero ver a reação dele, véi. Vamos ver. Olha aí, tá filmando. Oi, Eudes. Beleza? Beleza, tá. Beleza, beleza? Acho que vai dar um tempo. Seu, véi. Vamos ver. Rapaziada, eu não queria, obviamente, ver que a gente tá filmando, nem nada. Quero pegar a reação dele, tipo, bem natural, véi. A câmera é um negócio... Pô, igual eu falei no vídeo. Tô mais fazendo porque tem o Jaime aqui envolvido. E o Ralfão falou, véi, faz. Falei, cara, pô, é um dia muito especial pra mim, rapaziada. Tô compartilhando com vocês o melhor dia de 2019. Então a gente vai colocar a câmera aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vai dar certinho? Vambora, vambora. Ah, boiajão do Eudes, rapaziada. Pô, eu tô muito contente, véi. Vocês não estão entendendo, não, véi. É um sonho, véi, poder realizar um negócio desse, cara. Merece muito. Olha o boiajão ali, ó. Olha o piscar alerta como vai, ó. Tamo indo pra lá. Ó que vamos, ó que vamos, rapaziada. 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 Eu não ia conseguir entregar o carro se não for com o tanque cheio, véi. Bom, pode completar. Né, véi? Fazer um negócio aí. Pô, não ia nem conseguir chegar lá. Entregar o negócio com o tanque transbordando. O novo boiajão aí, ó. O Jaime. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Que massa, rapaziada. Que massa, véi. Que massa. Rapaziada, né? Tá chegando ali, ó. Eu vou tentar encaixar a câmera aqui, ó. Naquele esquema nosso lá. Vamos ver como é que vai ficar esse trem aqui. É bom que essa mochila aqui, esconde, né, véi? As luzinhas, ó. Não dá nem pra fragar, ó. Bom, mano. Tá gravando, véi. Aí, só fica de olho pra ela não cair. Não tem problema não se tiver aparecendo um pouco da luzinha. Aí, já era. Vamos lá. Agora é a hora, hein? Vou levar o boiajeira. E aí, já era. Obrigado. 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 O que você passou? O que você passou dentro da sua cabeça? Tipo... Sei lá, cara. Na hora que você viu que eu comecei a ficar emocionado, você falou, ué, o que esse cara tá doido? Porque você me conhece e sabe que eu não fico assim, véio. É, ué. Olha, ele está fazendo um trampo aqui, ó. E hoje vai chegar a montada, a patrão vai falar, ué, onde é que você roubou isso aí, balada? É isso aí, mano. Cara, se não fosse... Tem vários vídeos meus, não é de hoje que eu falo isso não, quase todos os vídeos meus quando ele aparece Se não fosse esse maluco aqui, a gente não tinha feito nem metade do que eu fiz lá em casa Tamo junto, manda um abraço aí, Eudes Um abraço pra rapaziada Tamo junto, top demais, queria poder fazer isso muitas vezes Mas pra mim hoje tá sendo um dia mais importante de 2019 Tamo junto rapaziada, muito bom velho, muito bom Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh 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 Uh